Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje eu vim aqui trazer um top 16 melhores lutas de One Piece. E esse vídeo é muito especial porque eu contei com a participação de 248 pessoas pra poder fazer esse vídeo. E mais ou menos 700 comentários. E por causa dessa quantidade de gente que comentou e dessa quantidade de comentários, esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Nesse primeiro vídeo eu vou apresentar um top 16 melhores lutas do Luffy, o protagonista de One Piece. E o segundo vídeo que vai sair em breve eu vou apresentar outras lutas maravilhosas de outros personagens de One Piece. Eu nunca imaginei que muitas pessoas iam comentar, então muito obrigada a cada um de vocês que comentou e é por causa disso que esse vídeo tá acontecendo. E se você não comentou é porque você não é meu amigo no Facebook ou não tá em nenhuma comunidade de One Piece no Facebook ou não me segue no meu Instagram. Então eu pedi a opinião das pessoas nos grupos do WhatsApp, lá no meu Instagram e nos grupos, nas comunidades de One Piece no Facebook. E aí eu juntei todos os comentários de todas as pessoas e somei comentário por comentário até chegar nessa conclusão que tá aqui hoje. E a maioria dessas pessoas que comentaram nem são inscritos no canal, mas não deixam de ser importantes. Então é claro saber que esse vídeo ele não é a minha opinião, então é claro que ao decorrer do vídeo, quando eu for falando das lutas e tal, eu vou dar a minha opinião, mas esse vídeo em si não é a minha opinião. E aí vai ter uma parte de hoje, deve sair em breve. Então se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo com os amigos de vocês, ativa o sininho, segue as minhas duas faixas aí embaixo na descrição. Tem duas formas de você ajudar o canal aí embaixo na descrição. E sem mais enrolação pra esse vídeo não ficar muito grande, bora lá. Em décimo sexto lugar, Luffy vs Big Mom. E foi a luta mais rápida que ele teve, sabe? Então eu nem imaginava que as pessoas gostavam tanto dela e achou que ela tinha sido relevante, mas a Big Mom era um monstro, né? O Luffy foi com tudo pra cima dela e mesmo assim não deu. Em décimo quinto lugar, Luffy vs Kaido. Massacre, né? Não, não, massacre, mas porque eu tô exagerando e tal, né? Mas foi uma bela derrota pro Luffy, né? Mas ele nem deu pro gasto, né? Luffy descontou toda a raiva dele em cima do Kaido. Ele achou que o Kaido tinha matado seus amigos e aí ele foi tentar bater de frente com o Kaido, só que ele não tava preparado pra poder vencer. Décimo quarto lugar, Luffy vs Cracker e Xalote. Foi uma batalha travada entre os dois e o Cracker, ele era um dos generais da doçura da Big Mom. Então os dois começaram a se encorar, em se encarar e foi uma luta muito boa porque o Luffy, ele usou várias formas, ele tentou derrotar ele de verdade, só que tava demorando. O Luffy, ele usou o Gear 2, ele usou o Gear 3, o Gomu Gomu no Red Hawk, ele também usou o Gomu Gomu no Jet Bully, mas o Cracker, ele se protegia de tudo. E foi uma luta, assim, que deu trabalho pro Luffy, muito trabalho mesmo, mas foi uma ótima luta no final das contas. Décimo terceiro lugar, Luffy vs Pacifista 5. Essa foi uma batalha rápida também, mas porque o Pacifista, ele era um monstro e tal, então ele foi criado pela Marinha e ele foi pra atacar o Luffy, o Luffy desviou dos ataques dele e todo mundo ficou surpreso, sabe? Aí depois o Centro Maru mandou o P5 atacar o Luffy de novo, e o Pacifista disparou vários lasers na direção do Luffy, aí o Luffy usou o seu Haki e desviou dos disparos sem problema, então ele ativa o seu Gear 2. Aí depois o Luffy consegue acertar ele com o seu Gomu Gomu no Jet Pistol e derrota, assim, uma luta rápida, mas essa foi muito boa. Décimo terceiro lugar, Luffy, Nami vs Buggy. Foi uma batalha travada entre o Luffy, né, capitão do Chapéu de Pai, sendo que ele quase nem tinha membros ainda, e o Buggy dos Piratas Buggy, e acontece lá no primeiro arco de One Piece, e provavelmente você já deve ter visto, e foi uma luta muito legal, engraçada, e por isso as pessoas gostaram dela, eu acho. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Décimo primeiro lugar, Monkey Deluxe e Zéper. Essa é uma batalha travada entre o capitão dos piratas do Chapéu de Palha e o líder da Neo Marinha, Zéper. Eu nem sei se eu falo certo, mas eu não posso falar muito dessa luta, porque parece que ela foi em um filme e eu não vi esse filme, mas ela teve muitos comentários, então tá aí. Eu não sei se eu falo certo, que ela foi em um filme e eu não vi esse filme e eu não vi esse filme e eu não vi esse filme. Só que o Luffy parecia ter vantagem, aí eles lutaram e foi uma luta muito boa, com um final maravilhoso. Em nono lugar, Luffy versus Bueno. Monkey Deluxe versus Bueno é uma luta travada entre o capitão dos piratas do Chapéu de Palha, Luffy, contra o assassino da Cyberline, Bueno. Então, após o Luffy chegar lá no topo do tribunal, Luffy se depara com a Torre da Justiça, e do nada abre uma porta, e no meio do ar sai de lá o Bueno, que aparece diante do pirata, graças ao poder de sua doa do Anomir. E Luffy fica surpreso com as habilidades dele, mas logo em seguida ele manda ele sair da frente, aí o Bueno fala não, que ele não vai sair até quando o Luffy pretende lutar, e aí o pirata responde até que ele morra, e eles têm um combate lá, muito da hora também. E aí E aí E aí E aí E aí Em oitavo lugar, Luffy vs. Hold Jones Assim, né, depois de dois anos de grande treinamento entre eles Depois da Guerra dos Melhores e tal Eles voltaram com novos poderes Então o primeiro confronto do Luffy foi contra 100 mil homens peixes Ele derrotou 50 mil tritões apenas com o haki do rei E dessa forma, Luffy mostra o quanto ele ficou mais forte E ele mostrou que ele tinha domínio total dos três haki's E eu tava torcendo, sabe, pra cada integrante do chapéu de palha Pra poder lutar com alguém, só pra mim ver como ele tinha ficado forte E aí o Luffy ainda fez um novo golpe lá de fogo Lá em homenagem ao seu irmão, que foi lindo E depois ia dar uma surra no Rod E além do Rod ser um tritão, ele estava em um ambiente marinho E ele tinha tomado várias pílulas que o deixavam mais forte Então foi uma luta emocionante Realmente essa luta foi muito boa Eu achava que ela devia estar melhor em que ela Pra mim, ela tá no meu top 3 Prove that this is my life I can see it now, see it now, see now You'll be living your good life Catch a glass of the outside Then you see me now, see me now, see me now Don't need any timeline Prove that this is my life I can see it now, see it now, see now Beautiful people still make mistakes It is imperfection, what is it we chase Bow for your 15 seconds of fame It's your time Give me the messy, give me the pain A rose will not grow without the rain I want to be someone who says There's more than meets the eye 7. Luffy vs Arlong Pela primeira vez no Aline Fomos apresentados A raça dos lutões Que eram seres meio peixes Vindo do fundo do mar O bando do Arlong Havia feito uma ele inteira De refém Matado a mãe da Nami E feito coisas ruins Para o povo da Nami E após o Arlong Trair a Nami Descobrindo a promessa Que ele tinha feito com ela A Nami pede ajuda pro Luffy E o Luffy fala que vai ajudar ela Claro que sim E aí ele partiu Pra poder derrotar o Arlong E salvar sua companheira E aí foi uma luta Muito emocionante mesmo E o Luffy derrota Arlong Definitivamente E foi assim Que o Luffy ganhou Sua primeira recompensa Então se você quer Que alguém assista A One Piece Apresenta esse arco da Nami Que eu tenho certeza Que essa pessoa vai assistir E não vai conseguir parar A One Piece Nami Nami Você é meu irmão Sexto lugar Luffy vs Crocodile Na verdade O Luffy enfrenta o Crocodile Três vezes Na primeira Ele é derrotado Quase morto Pelo vilão Na segunda Ele já conhecia Um pouco das habilidades E tal E ele tenta agir com o Ligdon E sai bem Mas ele não consegue Ganhar E aí na terceira E última vez Ele Luta com ele Usa o sangue dele Foi épico 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 Maravilhoso Não Mano Foi sensacional Ela tá no meu top 2 Essa luta E aí Luta com ele Forrements E aí 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 Quinto lugar, Luffy vs Usopp Depois de sofrer muitos danos ao longo da saga, né? O Namil, ele não aguentava mais, não tinha como ser reparado Aí o Luffy fala que é a hora de dar a Deus a embarcação Só que Usopp, ele não concorda, né? Porque ele deu o da Akai e tal E aí ele desafia o Luffy pra um duela Onde o vencedor ficaria com o Namil E a batalha em si é impressionante Porque o Usopp, ele já tava bastante machucado E mesmo assim ele deu tudo o que ele fez Usou várias técnicas e tal Só que ele não conseguiu causar nenhum estrago no Luffy Então o Luffy derrota seu amigo E decidiu deixar o Wang e Mary pra trás Mas não apenas só o Namil O Usopp também que tava deitado lá no chão Derrotado, chorando E a Nami, o Chopper, tava chorando Essa luta foi muito emocionante E o Luffy, ele conhecia, foi o segundo membro da tripulação dele O Usopp, então ele se derramou em lágrimas E chorou demais, deixou ele junto com ele E ficou com o coração partido nessa luta E eu acho que é por isso que as pessoas gostaram tanto dela Foi muito emotiva Em quarto lugar, essa luta também tá no meu top 4 Luffy versus Enel Enel se achava um verdadeiro deus O qual ninguém conseguia derrotar Pois além do seu haki de observação muito desenvolvido Ele possuía uma akumonomi muito poderosa Que era a gorogoronomi, a fruta da eletricidade Porém ele não contava que ele ia encontrar com o Luffy Que era o seu inimigo natural Pois o Luffy havia comido a fruta da borracha E por isso seus ataques não funcionavam em Luffy E após várias reviravoltas entre a batalha Luffy consegue derrotar Enel Foi lá na saga da Ilha do Céu Luffy tava começando a se desenvolver E até a próxima Música 3. Luffy vs Hobby Lute Talvez o número 1 na lista de muitos fãs E realmente foi uma luta maravilhosa E fez por merecer E tá entre as maiores lutas de One Piece E é o ápice da saga Anne's Lobby E quando a gente vê que o Luffy Ele vai bater de frente com um dos vilões mais ridículos Que já teve, que é o Hobby Lute Mesmo, né? E é uma luta extremamente bem Coreografada, dose de humor Um final épico e não é à toa que tenha Ganhado o coração de várias pessoas Música 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 Em segundo lugar Luffy vs. Luffy vs. Don Flamengo Esse é o meu top 1 Essa batalha foi prometida muito antes da saga de Dressrosa Onde ela foi acontecer Foi uma luta épica, né? Porque o Luffy já tinha lutado contra o Cocordale Que era um Shichibukai tirana E agora ele tava lutando com o outro, né? E essa batalha apresentou várias técnicas de combate do Luffy Usou o GURF, o 4 lá, né? E ele tava lutando contra uma paramécia de esperta Tipo, uma anomia de esperta, né? Trabalho pra ele vencer Muito trabalho mesmo E foi uma luta épica Tão épica contra o Luffy vs. Crocodile E pra mim foi maravilhosa O arco de Dressrosa foi incrível E a luta foi finalizada de uma forma poética Música Música Em primeiro lugar Na opinião de vocês Claro, Luffy vs. Katakuri Quando a saga de Holy Cake começou Katakuri foi uma surpresa pra muita gente O filho mais poderoso da Big Mom Com um bilhão, né? De valendo a recompensa dele Um bilhão de Belly e tal Belly Muito perigoso Nunca tinha errado um tiro Nunca tinha caído de costas pra ninguém Ele era usuário da fruta morte E seu poder era muito parecido com o do Luffy O Luffy precisava de mais do que técnico pra poder derramar ele E a batalha foi dividida em várias fases e tal O Luffy teve que correr pra poder sobreviver E foi uma luta com muita estratégia A gente tem que dizer que o Katakuri deu uma colher de chá com o Luffy e tal Mas é porque ele era homem, entendeu? Tchau Tchau A luta do Luffy contra o Katakuri teve 62 votos E a luta do Luffy contra o Don Flamingo teve 55 Então foi só 7 votos de diferença mesmo E claro que eu usei pra volta e tal Mas de qualquer forma não adiantou Então o Luffy e o Katakuri teve mais comentários Ficou em primeiro, Luffy vs Don Flamingo ficou em segundo Mas pra mim o Luffy vs Don Flamingo foi A luta das lutas, né? E esse foi um top 16 melhores lutas de One Piece De acordo com a sua opinião E em breve sai um vídeo aí falando sobre as outras melhores lutas Dos outros personagens do Chapéu de Pai E só pra adiantar pra vocês Eu acho que tinha que ser top melhores lutas do Zorro Porque o Zorro apareceu bastante, viu? Então é isso aí Muito obrigada a todo mundo Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo Com os amigos de vocês, ativa o sininho pra sempre que eu gostava de novo Você está notificado, me segue no meu Instagram Arroba NandaGui Um beijo, fiquem com Deus e a gente se vê por aí E aí